Olá pessoal, a MagCube que lançou uma nova atualização e eu vou fazer o procedimento de atualização aqui junto com vocês. Então, antes de inicializar a atualização e verificar o que mudou, quais são as novidades dessa atualização, vamos dar uma verificada aqui no DRN Info para verificar a versão atual do software e também qual é a versão do DRN, a versão de Widevine do Google que faz com que os aplicativos de streaming funcionem perfeitamente ou não com resoluções Full HD, 4K e esses detalhes aí. Então, aqui a gente percebe que a versão atual do meu projetor HY320 é a do 16 de julho de 2024, ok? E a 16, 27 e 21, esse é o número da versão. E nós temos o Widevine L3, o Security Level, como vocês podem verificar aí, é o L3. Vamos agora iniciar o processo de atualização e verificar se esse Security Level mudou para L2 ou L1 e qual é o número da nova versão do projetor que vai ser atualizado agora, né? Vamos voltar aqui e ir em Configurações, Sobre Nós, Atualização Online, ok? Então, aqui a gente consegue verificar a atualização atual, que é 16, 27 e 21 e 16 de julho de 2024. Vamos fazer uma checagem de atualização. Então, só clicar aqui em Check for Updates. E aqui está a nova versão. Essa versão tem apenas 20 megas e a descrição dela, Update Netflix App, ou seja, provavelmente essa atualização irá atualizar o aplicativo Netflix. E nós vamos testá-lo aqui para verificar se realmente ele está funcionando de forma eficiente, sem precisar ativar modo mouse ou precisar de utilizar um Air Mouse, por exemplo. Então, vamos iniciar o download aqui. São 20 megas, o download é bem rapidinho, não vai demorar nada. E acredito que a atualização seja bem rápida também. Mas vamos ver, né? Vamos verificar aqui. Agora, deixa eu ver. Atualizar depois e atualizar imediatamente. Então, eu vou fazer já a atualização imediatamente. Vamos aguardar aí o processo de atualização. Esse arquivo de atualização, eu vou estar deixando ele disponível no drive do canal aqui, para quem quiser baixar. Mas tenham certeza de que seu projetor HY320 é um projetor megcubic, pois essas atualizações são para os projetores megcubic. Então, nós sabemos que tem vários equipamentos por aí que não são distribuídos pela megcubic. Então, caso vocês atualizem um dispositivo que não seja megcubic, pode acontecer algum erro e brincar o aparelho, danificar ele, não ligar, ficar travado em alguma tela preta. E aí, o procedimento para poder recuperar ele é fazendo um downgrade, reinstalando a firmware, esses procedimentos. Essa atualização é uma atualização bem rapidinha, pelo tamanho do arquivo, 20 megas apenas. Acredito que não tenha grandes modificações nessa nova versão. Mas nós vamos verificar o DRM, vamos verificar também o novo número de versão, e verificar se realmente o Netflix está funcionando de fato, sem precisar aquela coisa toda de ficar usando o modo mouse, e ter que usar um Air Mouse. Aquela coisa chata de usar aqueles aplicativos de streaming para modo tablet, sem ter aquela dificuldade toda de usar os aplicativos no formato tablet, que você não consegue usar o controle remoto de forma eficiente para navegar nos menus do aplicativo, e tornando a experiência muito desagradável, né? E já estamos em 99%, vamos aguardar aí a finalização, e também vamos verificar se ele, após a atualização, ele reinicia e redefine o projetor. Ou seja, corre o risco de, nessa atualização, ele apagar todas as configurações e aplicativos que vocês já instalaram nele anteriormente. Então, vamos verificar também esse detalhe aí, se realmente ele faz uma redefinição após essa atualização. E nesse caso, vocês vão ter que reinstalar todos os aplicativos, fazer todas as configurações novamente, ok? Então, vamos aguardar para verificar se isso realmente vai acontecer, e vocês já fiquem cientes que se fizer essa atualização, vai acontecer isso. Mas vamos ver se realmente ele vai redefinir o aparelho e apagar tudo. Está demorando bastante nesse 99%, vamos aguardar e ver o que vai acontecer aí. Uma hora depois... Ok, pessoal, a atualização finalizou. Eu não vou reiniciar agora, que eu preciso resgatar o arquivo de atualização para disponibilizar no driver, e já retorno com a reinicialização para nós verificarmos se ele vai fazer uma redefinição no dispositivo ou não, e em seguida observar as atualizações que foram feitas, que eu acredito que seja apenas o aplicativo da Netflix, mas nós vamos testá-lo e verificar se ele está realmente funcional. Não vou reiniciar agora, vou aguardar ele fazer essa checagem de atualizações para poder dar continuidade. Agora eu vou resgatar o arquivo de atualização, e ele deve estar na pasta download. Não, acho que ele está na raiz. Ou esse aqui. Vamos copiar ele. Pessoal, se... Eu já mostrei isso em vídeos anteriores, mas vou explicar novamente. Para copiar, colar arquivos aqui no gerenciador de arquivos do projetor, basta você selecionar o arquivo que você quer copiar, clica com o botão OK e segura, vai aparecer esse menu, aí você pode recortar, apagar, renomear. Então, eu vou copiar ele e vou voltar aqui e vou salvar no pendrive aqui do que está conectado ao dispositivo. Então, vou colar ele aqui. Pronto, o update zip já está ali. Agora nós vamos voltar aqui para poder reiniciar o projetor e verificar se ele vai fazer uma redefinição ou não. Então, vamos lá. Reiniciar o dispositivo. Estou gravando a reinicialização da projeção na parede para verificar se vai haver uma redefinição de fábrica ou não. Tudo indica que ele passou, reiniciou sem precisar fazer uma redefinição de fábrica. Está inicializando aí o projetor e vamos aguardar aí o processo de inicialização e verificar se ele desinstalou algum aplicativo, ele redefiniu o aparelho de fato, ou se apenas atualizou o aplicativo da Netflix. O projetor é inicializado, ele não redefiniu o aparelho. Os aplicativos estão aí como antes e agora eu vou dar continuidade e testar o aplicativo do Netflix e verificar se o DRM atualizou, se tem alguma novidade aí nessa nova atualização. E vamos voltar à gravação de tela porque fica mais prático e dá para enxergar melhor as informações. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui e verificar as informações de atualização, né? Vamos iniciar aqui entrando no DRM Info e verificar se houve alguma alteração. Nenhuma alteração no quesito DRM, o Widevine da Google continua a L3. A versão do firmware foi modificada, ela agora é a 16-20-50 da data de 24 de 10 de 2024. Ou seja, o Widevine continua o mesmo, a L3, os aplicativos de streaming baixados pela Play Store não vão funcionar e provavelmente a MagCube que disponibilizou um aplicativo Netflix Mod, um aplicativo modificado que vai suportar o L3 sem problemas e vai ser possível utilizar o controle remoto. Mas vamos lá verificar para ver se é isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui também na gaveta de aplicativos para ver se existe algum novo aplicativo disponibilizado. Então, nenhum, nenhum novo aplicativo. Vamos dar uma olhada na Play Store se houve alguma modificação. Me parece que aqui diminuiu alguns aplicativos, não tenho certeza. Eu não observei antes da atualização, então não vai dar para comparar. Aqui não tem nada para ser atualizado. É, aparentemente aqui nada. Vamos dar uma olhada agora no aplicativo da Netflix para ver se realmente ele tem alguma atualização. Bom, a versão de atualização desse aplicativo da Netflix está com data de 29 de setembro de 2024. Então, vamos instalar ele aqui e fazer os testes. Instalação bem rápida também, são apenas 27 megas. Bom, aplicativo instalado, vamos iniciar ele. Bom, vamos fazer o login e verificar como é que está essa versão desse aplicativo para o HY320. Fazer o login aqui agora. Está fazendo o login. Vamos ver se realmente ele vai estar... Esse é um recurso do Google, né? Que salva as senhas para você fazer login rapidamente, sem precisar ter que ficar digitando tudo de novo. Eu não vou ativar essa função, não vou salvar a senha aqui. Então, eu vou colocar aqui nunca e esperar o OK. Login efetuado com sucesso. Agora, vamos entrar aqui na conta do Edu. Aqui ele mostra uma notificação. Perguntando se você quer receber notificações sobre filmes e séries, sugestões personalizadas. Eu também vou clicar em não, obrigado. E vamos ver como é que está. Olha só, galera. Está funcionando perfeitamente. Não sei se essa versão é a versão tablet com alguma adaptação feita pelo pessoal da MagCubit. Porque eu não sei se o aplicativo oficial da Netflix funciona dessa forma, com esse retângulo acompanhando a capa dos filmes. Mas, aparentemente, ele está perfeito funcionando com o controle remoto do projetor. Com todas as opções, acredito que isso seja uma adaptação no aplicativo. Parece que está funcionando bem. Eu não vou abrir nenhum vídeo aqui para não ter complicações de direitos autorais. Mas, aparentemente, está funcionar o aplicativo Netflix no HY320, hein, galera? Essa atualização resolveu esse problema? Eu não sei até quando. Não sei até quando esse aplicativo vai estar funcionando dessa forma. Deixa eu sair daqui. Porque, como é um aplicativo mod, pode ser que daqui a algum tempo, com alguma atualização da Netflix, ele pare de funcionar. Se isso acontecer, eu vou estar deixando aqui no comentário fixado alguma alternativa para que vocês continuem a usufruir das suas plataformas de streaming, sem precisar ter essa dor de cabeça de ter que estar usando o modo mouse do controle remoto. Que fica muito desagradável experiência com esse modo tablet que é disponibilizado e fica muito travado a experiência dos aplicativos de streaming, principalmente da Netflix e as outras plataformas. Então, essa é a versão de outubro de 2024, disponibilizada pela Megcubic, trazendo a nova versão do Netflix, proporcionando uma experiência mais fluida e mais agradável no aplicativo Netflix. Os outros, eu não sei, não tenho como testar. Se vocês puderem testar e trazer o feedback aqui no canal, deixando nos comentários, será de grande ajuda para todos os amigos que vierem aqui no canal e conseguirem encontrar essa informação. E se esse conteúdo te ajudou, ou algum vídeo aqui do canal ajudou você em algum momento, considera deixar like no vídeo aqui e se você está curtindo o conteúdo do canal, está gostando do canal, se inscreve também. Isso vai ajudar a fortalecer o canal, vai ajudar a outras pessoas encontrarem essas informações e conseguirem atualizar seus dispositivos, corrigir alguns problemas, como eu mostro em alguns vídeos aqui no canal. E como recomendação, vou estar deixando aqui outros dois vídeos, para que vocês, caso tenha algum problema a ser solucionado, ou caso queiram entender mais como funcionam esses projetores, vou estar deixando esses vídeos aqui como recomendação também. Por hoje é só, valeu galera, até o próximo vídeo.